Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje eu estou em um dos primeiros jogos do canal, o BNG Drive, tá? Jogo com física maleável, destrutível, borracha, seja lá como vocês querem definir a física do jogo, tá? Onde cada batida destroça o carro, tá? Então bater o carro quebra, o carro perde roda, perde o capô, amassa que nem panqueca. Rapaziada, isso aqui, ó, destrói com o carro de vez essa física aqui, beleza? É um dos jogos que tem as melhores físicas de batidas pra mim. Se souber de outros, me avise aí nos comentários, que aí eu vou atrás desse jogo também, beleza? Lembrando, se vocês estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem de segunda a sábado, fechou? E não esquece de compartilhar o vídeo aí com o pessoal e o agulizado é de vocês, que isso ajuda muito o canal. E agora também, tô com o meu canal de lives lá na Twitch, tá? Link tá aí na descrição, tô fazendo as lives de terças a quintas, tá? A partir das 5 e meia da tarde, fechou? Moral dessa gameplay aqui é fugir da polícia por mais tempo possível sem quebrar o Fusca. Olha o turbão. Guspindo fogo. Maneiro, né? Tô ligado. Chegando a 1,2 kg de pressão, tá? Moral, fugir da polícia. Então assim que eu começar a fazer barbeiragem aqui, a polícia vai vir atrás da gente com tudo. Olha os NPC ali, ele já tem um batido. Vamos lá, vamos rodar. Aí, aí, aí. Eu falei eu rodar e quase rodei com o carro, né? Ah, lembrando que o meu Fusca também tem nitro, tá? O meu Fusca é nitrado. Ah, droga. Caraca. Ô, polícia do mal, veio pra bater de frente? Isso não é justo, hein? Não vão pegar meu Fusca turbão, não. Tem essa de pegar meu Fusca. Sai pra lá. Baixa a segundona e acelera. Falou, polícia. Ah, tá. E precisa ter gente parada no meio da estrada. Aí, caraca. Agora me ferrei. Ih, o que foi o do Fusca? Liga o turbo, liga o nitro, liga o nitro. Liga o nitro de novo. Uh, caramba. Vai, não me liguei que a estrada acabava aqui. Ah, jogo com controle de tração desligado, tá? E controle de estabilidade desligado também. Não acho legal jogar nada desligado. E ABS desligado. Tá ligado? Ai, agora ferrou. Dentro do túnel ferrou. Ih, acabou. Para, para. Liga, 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 liga. Descansou de preço. Ai, não bate. Se bater já quebra o carro, já era. Desliga o nitro, desliga o nitro. Nossa, estou andando na contramão. Nossa, estou andando na contramão. Sai, gente. Sai, gente. Acabei de soltar um banco, sai fora. Vou pegar mais nada de chão. Ah, passei reto. Legal. Ai, ai, ai. Liga de novo, liga de novo. Ai, ai, ai. Coisa está ferrada. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Caramba, meu carro não tem suspensão para isso daqui. Olha o drift. É, drift meio a boca. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Uh, passei. Polícia, não tem chance. Vamos embora. Nossa. Veio duas aqui. Ah, peguei areia. Não, 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 não. Ai, dancei. Eu não disse que o jogo tinha uma física maleável. Olha aí, ó. Olha aí o que aconteceu com a minha roda. Ah, nada legal. Nada legal. Acabou com o meu carro. Ah, faz parte, né? A polícia conseguiu me detonar. De boa. De boa nada. Beleza. Restartei para a volta aqui, né? Vamos fazer mais uma percepção, ver até onde eu consigo chegar. Porque a outra eu dancei. Vamos pegar a estrada para cá. Vou jogar na câmera de dentro agora. Tá, eu piloto um pouco melhor na câmera de dentro. Bati com a roda. Ai. Nossa senhora. Sai para lá. Caraca, onde é que eu me meti, velho? Isso aqui é um estacionamento. Tem que ter uma saída aqui em algum lugar. Aqui. Ai, que saída aqui? Nada. Opa, bati no microfone. Foi mal. Foi mal para as porradas, pessoal. Sai, sai. Se embora, se embora, se embora. Nem estou usando o nitro ainda, tá? Nem cheguei perto de acionar ele aqui. Uh. Passei raspando. Ai, a polícia está xarope. Ó, também, né? Fusca turbo andando com tudo que pode. Tudo tão. Nossa, nossa. Consegui. Baixa a câmera e acelera. Ai. Ai, ai, ai. Apertou, apertou, apertou. Ai. Uh, escapei. Ai, não raspa, não raspa, não raspa. E agora? Sai. Ah, rodei. Vai, 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 vai. Aciona o nitro, aciona o nitro. A gente vê o nitro. Não tem cesta marcha, está brincando comigo? Ah, o cara se atravessou na minha frente. É, acabou pra nós. Acabou, acabou. Destruiu com o FUCA. Acabou, acabou, acabou. Ou não. Eita. Vamos tentar, vamos tentar. É, a direção ficou torta. Vou ativar o nitro de novo. Tentar fugir assim mesmo. Que está rodando. Só estou com o pneu furado. Vai lá. Olha o estado do FUCA. Está destroçado, velho. Desliga o nitro. Desliga o nitro que chegou no limite. É, a roda não ajuda muito tanto detonada, né? Mas vamos lá. Aciona o nitro de novo. Ah, ele não está fazendo curva direito. Ah, ainda estou fugindo. Não fui pego. O cara volante está completamente que... Ah, estourou a roda. Ah. É, agora dancei. Agora já era. Tá bom. Vocês podem ver quebrei o motor, quebrei a roda, quebrei a porta, quebrei a traseira, quebrei a outra roda. É, assim, ó. Destruiu com tudo. Beleza, gurusados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima.